Em meus dedos outro pensamento se desvaz Em meu peito eu sinto um baque tão forte, eu já não aguento mais Você vê que é prejudicial, mas que mesma me incentiva a usá-lo Só mais um trago, será que isso é um par? Um caixão elegante e outros de malandana Como para se mostrar o tempo para saciar o vício Que é o sonho e que estou tentando em tua mão Seu mundo está por toda paz Nas instanções de trem, na frente dos bares E no ponto de ônibus também E onde quer que eu vá, não ficarei sem o mar Pois se me abrir, alguém vai me arrumar Seu mundo está por toda paz Me consome Seu mundo está por toda paz E onde quer que eu vá, não ficarei sem o mar E onde quer que eu vá, não ficarei sem o mar E onde quer que eu vá, não cago Tchau, tchau, tchau